Piada de vovô, abençavô! E a piada é a seguinte, né? O Dudu Gasguito tava chorando, aí o seu genário chega e... O que é isso, menino? Tá chorando por quê? Sabe o que é, vô? É que eu não consigo fazer tudo que o rapaz faz! O que foi, vô? Ah, Dudu! Aqui eu também não consigo!